E 250 estivadores invadiram um dos terminais do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, ontem à noite e fizeram uma manifestação. Camila Augusto, bom dia pra você. O que eles queriam, Camila? Bom dia, Thalita. Os estivadores querem que o terminal utilize a mão de obra avulsa por meio de escala. Já a Embraporte quer contratar os funcionários e registrá-los em carteira, como permite a nova lei dos portos, que vem gerando bastante polêmica por aqui, viu, Thalita? Ontem, 50 estivadores invadiram um navio que está atracado no terminal. Mas eles já saíram de madrugada, depois que foi expedida uma liminar da justiça. No momento, basicamente, mais ou menos 250 estivadores permanecem na porta desse terminal. Voltamos à redação do Fala Brasil.